Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo Hoje analisando jogos dessa terça-feira, terçou aqui no canal daquele jeito, naquele pique Vou trazer pra vocês uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral de 3 jogos que eu encontrei valor A grade infelizmente tá fraca, tropa, então não adianta a gente tirar leite de pedra Na verdade eu tive que tirar leite de pedra, trazer competições que eu não costumo operar Pra gente ter alguns palpites aqui pra vocês nessa terça Tem Champions League aí, tem o jogo do Real Madrid e do Manchester City Então vou trazer também esse jogaço pra vocês, fechou? Se você gostar dos meus palpites, só fortalece no like e se inscreva no canal se não for inscrito Pode rodar a vinheta que a gente vai analisar agora os jogos dessa terça-feira E bom minha tropa, antes de eu mostrar pra vocês os palpites da terça Vou trazer pros resultados do nosso Domingão Domingão foi um dia muito bom, campeonato brasileiro a gente gabaritou Na Série A aqui no jogo do Atalanta e da Juventus, às 7h30 da manhã já foi Os 3 cenários a gente gabaritou nos 3 cenários Bom desliga aqui, no jogo do Dortmund a gente foi pra menos 5 gols Esperava um jogo mais equilibrado O Wolves tomou o sacode aí de 6x0 do Dortmund Cenário de escanteios e de cartões a gente gabaritou Na Premier, Newcastle e Arsenal, aqui dos 3 cenários a gente tomou o Red no menos 13 escanteios Linha exata a gente foi pra 13 cantos e teve menos 13 Cenário de cartões e de gols bateu Série A aqui também no jogo da Napoli e da Fiorentina A gente tomou o Red nos escanteios A gente foi pra mais de 6 escanteios e teve apenas 5 A Napoli já era campeão Venceu ainda o jogo por 1x0 Aqui a gente foi caso um empate, a Napoli venceu Na festa aí de comemoração ao título Premier League aqui, West Ham e Manchester United A gente foi pro Manchester United marcar fora de casa e não marcou Foi o único cenário que a gente tomou o Red aqui no jogo do Manchester United Escanteios e cartões, bateu Agora aqui ó, Série A, Campeonato Brasileiro, tropa Todos os jogos, todos os cenários bateram Uma forra aqui no Campeonato Brasileiro, fechou? Em si, num aspecto geral, nosso dia foi bem bacana O bilhete pronto não bateu porque a gente foi pra menos de 4,5 gols no jogo do Borussia Como passou de ser, teve 6 gols A gente tomou o Red no bilhete Mas a gente vinha de uma sequência de 3 ou 4 bilhetes seguidos De Green aqui no canal Resultado magnífico Vamos agora pra terça-feira, vamos ver se a gente consegue Dar um Green nesse bilhete aqui no final do vídeo Fechou? Bora lá então Bom, tropa, separei o primeiro jogo aqui Da Liga Profissional da Arábia Saudita Alfeia enfrenta o Alfa T Se eu não me engano se pronuncia dessa forma Tá? Ode 2,70 Pra equipe do Alfeia que vai jogar em casa Contra o maior de 2,30 aí do Alfa T Se a gente dá uma olhada aqui na classificação O Alfa T é bem melhor colocado Tá em sexto 25 jogos Venceu 12 Empatou 3 E perdeu 10 41 gols marcados em 25 jogos Tem uma média bem interessante de gols marcados Isso aqui me fez ficar antenado no lado do Alfa T Contra 32 gols sofridos Então tem uma média bem bacana de gols marcados Gol sofrido sofreu mais de um gol por jogo também Já o Alfeia, se a gente der uma olhada aqui Tá em décimo segundo 25 jogos Venceu 6 Empatou 7 Perdeu 12 26 gols marcados em 25 jogos Tem um pouquinho a mais de um gol por jogo Praticamente um gol por jogo E sofreu 39 Sofreu 39 gols em 25 jogos Qual que é o melhor cenário que eu faria aqui Pra vocês operarem em pré-live Pro Alfa T marcar Fora de casa, se a gente der uma olhada É um time que marcou na maioria dos jogos fora de casa Só não marcou no último Os outros 4 marcou fora de casa Já que o Alfeia em casa É um time que não vem muito bem Vem de 3 empates e 2 derrotas E sofreu gol dos adversários na maioria Apenas no jogo contra o Alnas Não sofreu gol Os outros jogos sofreu pelo menos Um gol dos adversários Dos visitantes Então por esse aspecto Eu iria pro Alfa T marcar A odd tá 1.22 Já conferi lá na Bet365 Então é isso que a gente vai fazer Pro Alfa T marcar A qualquer momento Odd 1.22 Fechou? No cenário de escanteios O Alfeia tem uma média de 4,4 escanteios por jogo E o Alfa T tem uma média de 5 escanteios Eu operaria pra menos 13 cantos E no cenário de cartões 1,5 do lado do Alfeia Contra 2,3 do lado do Alfa T Se abrir o cenário de cartões Eu operaria pra menos 7 Menos 7 cartões Não sei se vai abrir Na Liga Profissional da Arábia Saudita Fechou? Nesse jogo era isso Agora sim, tropa Às 16 horas Real Madrid Enfrenta o Manchester City O jogo esperado por todos nós Esse aqui é o jogo que vai parar Todo mundo na terça-feira Às 16 horas O jogo de ida Real Madrid jogando em casa Contra o Manchester City Pra mim Esses dois times Tem o melhor ataque do mundo O Manchester City Fez mais de 80 gols na Premiere Era um time muito forte E o Real Madrid É uma máquina A gente sabe que o sistema ofensivo Do Real Madrid É muito forte Vinícius Júnior Vem jogando puro da bola Benzema ali Os dois tem um entrosamento Muito grande Quando entra o Rodrigo ainda Que é um garoto de ouro Na Champions Esquece Então pra mim Pelo trio de ataque Eu, Leo Freitas Fico com o Real Madrid Eu, Leo Freitas Gosto mais do ataque do Real Madrid Do que o do Manchester City O Manchester City é muito forte Tem o Haaland O garotinho Haaland Se a gente for analisar Qual que é o melhor ataque A gente vai ficar aqui Meia hora discutindo Pra tentar chegar em um acordo Pra ver qual que é o melhor Ataque do mundo Vejo um jogo muito ofensivo Dos dois lados Um jogo de trocação Vejo muita posse de bola Das duas equipes Um futebol muito bonito De ser assistido Toque de bola Nada de bagão Vai ser um jogo muito estudado Eu vejo o que? Mais um e meio É o melhor cenário Que eu operaria Ah, Leo E se derrede? Cara, se derrede Pra mim vai ser fora do normal Porque são as duas equipes Mais fortes do mundo No meu ponto de vista Então vejo o jogo Pra mais um e meio Vejo o jogo Pra mais um e meio Ainda mais porque O Real Madrid Pra se classificar Precisa fazer o resultado Em casa É o que eu penso Se levar pra Inglaterra Vai ser difícil Se levar pra Inglaterra A decisão vai ser difícil Então eu fico aqui A favor do Real Madrid Se fosse fazer qualquer coisa Talvez uma dupla chance Pelo fator de jogar Dentro de casa Precisa buscar essa vitória Mas eu vou operar pra gols Se a gente dar uma conferida aqui O desempenho do Real Madrid Em casa Vem de quatro vitórias E uma derrota Todos eles Deu mais de um e meio E fora o Manchester City Quatro vitórias E um empate Apenas um Não deu mais de um e meio Que foi contra o Crystal Palace Os outros quatro jogos Deu mais de um ponto e cinco gols Ambas marcam Pra mim tem extremo valor Eu posso tomar red E na linha E na linha ambas marcam Mas é aquilo que eu falei O ataque Pra mim são os dois melhores Ataques do mundo Se enfrentando Vejo um jogo muito ofensivo Se a gente der uma olhada aqui Nas odds Ambas marcam Um ponto e cinquenta e sete Do lado do Real Madrid Contra um vírgula cinco Do lado do Manchester City O juiz que vai apertar esse jogo Se eu não me engano Tem uma média próxima A cinco cartões Eu vou me arriscar Pra menos sete Porque são duas equipes Que tocam muito a bola Como eu falei Não vejo um jogo muito faltoso Pra muitos cartões Por mais que seja jogo decisivo Essas equipes se respeitam muito Por isso eu vou me arriscar Pra menos sete Quem não quiser Quer ir pra over Vai pra ambos Leva um cartão Ou então mais de dois Fechou? Mas eu, Léo Freitas Vou operar pra menos sete cartões Na partida No pré-live E pra finalizar Aqui nossa terça-feira fraca Grade jogos bem fraca Tô tirando o lente de pedra aqui Tem o jogo da Copa Argentina Jogo decisivo Então cuidado Muita cautela União Santa Fé Versus Almagro Se a gente der uma olhada De 1,66 Pro União Santa Fé Contra o maior de 5,50 Do Almagro O União Santa Fé Tropa Nos últimos cinco jogos Não vem muito bem Venceu poucos jogos em casa Mas é o favorito a vencer Se a gente confirmar aqui Os últimos cinco jogos Do União Santa Fé Vem de dois empates Duas derrotas E apenas uma vitória A maioria dos jogos Deram menos de 3,5 Um cenário que me atrai Aqui o Almagro Também a maioria dos jogos Deram menos de 3,5 gols Vem de três derrotas E dois empates Se a gente der uma olhada aqui Apenas um jogo Passou de 3,5 Que foi contra o Santelmo Foi 3x2 Os outros quatro jogos Deu menos de 3,5 Pra mim Em pré-live É o melhor cenário Que eu buscaria nesse jogo Um menos de 3,5 E se eu quisesse arriscar Um menos de 2,5 gols Porque é jogo decisivo Então pode ser um jogo Muito faltoso Um jogo muito pegado Pra menos de 2,5 Pra quem quiser arriscar Se a gente der uma olhada aqui O menos de 2,5 1,60 Tá com uma cotação interessante E o menos de 3,5 1,17 Eu vou pro menos de 3,5 Fechou? Com essa odd 1,17 No cenário de escanteios O União Santa Fé Tem uma média baixa de escanteios Quatro escanteios Por jogo E o Almagro Tem uma média de 5 cantos Eu operaria pra mais de 6 Vou operar pra mais de 6 Porque é jogo decisivo Então vai ter pressão Dos dois lados Comendo solta Por isso Eu vou pra mais de 6 escanteios No cenário de cartões 2,9 Do lado do União Santa Fé Contra 2,5 Do lado do visitante Eu operaria aqui Pra mais de 3 cartões Isso se abrir cartões Na Copa Argentina Acho que não vai abrir Mas caso abra Na Bet365 Ou na Betano Vocês vão aí Pra mais de 3 cartões Na partida Até iria pra mais de 4 cartões Aí eu teria que ver A média do juiz Que não apareceu pra mim ainda Fechou? É o que eu computaria Pra vocês operarem Em pré-live Nessa terça-feira No bilhete pronto Tropa Como que a gente vai? Mais de 1,5 gols Na Champions League No jogo do Real Madrid Menos de 13 escanteios Nesse jogo também E mais de 0,5 gols Pra equipe do Alphate Acredito Como eu falei pra vocês Que o Alphate Vai marcar fora de casa Esse bilhete pronto Nessa combinação Da Champions League E da Liga Profissional Da Arábia Saudita Dá uma odd de 1,68 Uma odd interessante Pra gente operar Nessa terça-feira Muita cautela São jogos decisivos Tropa Então muito cuidado Pra vocês operarem Nesses jogos Foi o que deu Pra eu tirar pra vocês aqui Talvez eu nem opere Na terça-feira Por ser uma grade De jogos muito fraca Fechou? Então tô dando aqui A dica do bruxo Se você ver valor Você faz aqui Essas operações Se não Fica de fora Volta na quarta-feira Na quinta Que a grade já é melhor Fechou? Se vocês gostaram Dos meus palpites Não esquece Só fortalece no like E se inscreva no canal Se não for inscrito Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu